Hey! 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 Ela mamou, foi muito gostosito Ela brincando com a cabeça do meu pinto Ela brincando com a cabeça do meu pinto Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Cuidado que o bicho é grande Pode sim, pode sim, pode sim engasgar Cuidado que o bicho é grande Pode sim, pode sim, pode sim engasgar Agora entendi tudo DJ Alec na produção Vindo mais pesado que não sei o que lá Oi Guilherme CP Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Ela mamou, foi muito gostosito Ela brincando com a cabeça do meu pinto Ela brincando com a cabeça do meu pinto Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Cuidado que o bicho é grande Tu pode sim, pode sim, pode sim engasgar Cuidado que o bicho é grande Tu pode sim, tu pode sim, tu pode sim engasgar Cuidado que o bicho é grande Agora entendi tudo DJ Alec na produção Vindo mais pesado que não sei o que lá Oi Guilherme CP Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Cachorro